Música Olá, seja bem-vindo ao canal Assistência Técnica de Informática em Angola Meu nome é bem-vindo a Vila Ucaia e ao meu lado está o Abel Pedro Nsamba Hoje vamos falar de várias formas de como não ser bolado no Multicaxa Express A tecnologia facilita nossas vidas, mas é importante ficar atento para aproveitá-la com segurança Se você utiliza a Dolo Multicaxa Express, sabias que existem muitas maneiras e formas de você ser bolado no mesmo app? Não sei Se não sabia, então presta atenção nas dicas que o canal Apeangola vai lhe sugerir para evitar o golpe É claro Primeira dica Baixar o aplicativo ao canal oficial Isso porque existem muitos internautas, usuários falsos que disponibilizam o link do aplicativo preferido Nas suas redes sociais, blogs ou sites Com o intuito objetivo de aceder ao seu smartphone e especificamente ao seu Multicaxa Express Então, para evitar o golpe ou prevenir, baixe o aplicativo no site oficial e verifique se o mesmo é oficial Segunda dica, não compartilhar os seus dados com ninguém Não compartilhar os dados com ninguém Quarta dica, não abandonar ou deixar o seu smartphone aderir Isto porque, desde o momento em que você fez adesão ao serviço Multicaxa Express O seu smartphone passa a exercer a função de carteira virtual E hoje em dia, já é possível clonar o seu smartphone e especificamente o seu Multicaxa Express Então, fica a dica E hoje em dia, já é possível clonar o seu smartphone aderir E hoje em dia, já é possível clonar o seu smartphone aderir E hoje em dia, já é possível clonar o seu smartphone aderir